Mídia Market Podcast, começando por aqui. Eu sou a Luísa Telecha e você já sabe, a gente bate um papo sobre as transformações da mídia aplicadas nas estratégias de marketing. Hoje é um episódio inédito para você que nos acompanha por aqui, a gente nunca entrou nessa seara, então estou animada para esse papo. Mídia Market Podcast recebe o William Soares, diretor executivo da Marpa, Marcas e Patentes. Seja muito bem-vindo, William. Muito obrigado. Que prazer receber você aqui, enquanto a gente conversava no pré-podcast, eu fiquei muito animada porque são 36 anos de Marpa? A gente fez este ano 37. Olha só, uma história muito longa, né? Sim. Até já queria aproveitar esse gancho para te pedir para contar um pouquinho da tua trajetória profissional, que imagino que se mistura também com a história da empresa, né? Sim, né? Mas primeiro, muito obrigado pelo convite. Imagina. Acho que para a Marpa e para mim é muito importante a gente cada vez estar divulgando essa matéria e divulgando a empresa, com certeza, né? Mas vou falar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da trajetória da empresa, né? Eu nasci na empresa, porque é uma empresa familiar, onde eu sou a segunda geração e é bem como a gente fala internamente, né? Ela é uma irmã para mim. Então, tu imagina, né? Eu nasci nesse meio. Sim. Meus pais... Gina, ela é um ano mais velha que eu. Eu tenho 36 anos. Então, ela fez 37 agora, dia 18 de julho. Olha, no dia do meu aniversário. Ah, é? Aham. Legal. Que loucura. E aí, eu nasci um ano depois. Imagina, no começo, sempre tudo muito difícil, etc. Eles tentando algo e que hoje se tornou isso. Mas a Marpa em si é uma empresa familiar, onde a gente... Hoje a gente não vende marcas e patentes, né? A gente educa o empreendedor, o empresário a esse universo. A importância de ter uma marca registrada, né? Falando mais em marca, que é onde move muito mais, né? Então, hoje o propósito da empresa é assim, a educação nesse universo de marcas e patentes, né? Hoje a Marpa é isso. Ela é... Claro que a venda é sempre uma consequência, né? Mas a gente tem um propósito muito forte de passar esse assunto adiante sempre, né? Então, hoje a Marpa é isso. E vocês são nativos de Porto Alegre, certo? Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Entrando no mercado catarinense. Isso, é. Na verdade, a gente vem trabalhando esse mercado há... Vai fazer dois anos, né? De uma forma só de representantes, sem um ponto físico. E, na verdade, era mais pra testar o mercado, pra ver se... A empresa se adaptaria aqui e também e vice-versa. E deu muito certo. A gente fez algumas feiras e é onde viu muita assertividade nisso. Então, aí, com isso, a gente conseguiu passar esse assunto da nossa forma. Porque, hoje, a Marpa, ela não é... A gente não é uma empresa jurídica, mas o assunto é jurídico. Então, é algo mais sério. É muito sério. Algo mais sério. E a gente lidar com algo que é o bem mais... Pra nós, a gente entende que é o bem mais precioso de uma empresa. Que é seu nome, né? Que é seu nome. Então, a gente tenta passar esse assunto de uma forma mais leve e sem muitos... Como é que eu ia te dizer? Sem muita juridiqueza, né? Então, isso é muito importante. E aí, com isso, a gente abriu já o escritório aqui. Já vai fazer três meses. É, faz acho que três meses. E tá super bom esse mercado. Nossa, e é muito importante esse papel que vocês fazem de educação mesmo no mercado. Porque a gente que tem mais contato, enfim, com negócios que estão abrindo... Na minha cabeça, de profissional de marketing, o registro da marca é uma das primeiras coisas que a gente faz. Até quando vai lançar um projeto aqui internamente, eu já entro lá no site, busco, dou uma pesquisada, entro em contato com o jurídico. Pra mim, na minha inocência, já tava ali no checklist básico inicial. Mas então, não. Quem era que fosse assim? Pois é, né? Quem era que fosse assim? Porque hoje, infelizmente, mas a gente entende também. Sim. Pega o empreendedor. Ele vai abrir um negócio. Tem outras prioridades. Ele vai abrir um negócio. Ele precisa pagar conta, ele precisa vender, ele precisa faturar. E acaba sendo esse assunto... Ah, depois eu vejo isso. Não é que ele não dê importância. Mas não é o principal agora. E é esse papel que a Marpa vem. Primeiro tu organiza, pra depois tu começar a vender. Claro que no papel é muito bonito. Mas já na prática é um pouco diferente. Então, infelizmente, te digo assim, mais que 70% não pensa assim aqui no Brasil. Mas, claro, a gente vem batendo muito nessa tecla com o quê? Tem que organizar pra vender. Então, mas não tem muito o que a gente mudar a cabeça desse empresário que ele precisa prosperar. A gente sempre fala sobre isso aqui, quando recebe até o pessoal do Sebrae, por exemplo, que tem bastante contato com o pequeno, médio. São outras prioridades. Ele tá preocupado com o faturamento que precisa fechar no final do mês pra manter a sua empresa sustentável. Exatamente. Tem que pagar a conta. Mas, se ele entendesse que, vamos lá, como precisa-se pagar uma conta? Tendo um nome. Tu precisa vender. E não é só vender um produto. Ah, eu vou vender uma água. Não. Tu tem um nome que vende água. Porque hoje nós consumimos marca. Tu vai num mercado, tu vai num shopping center, alguma coisa. Tu vai atrás de uma marca, né? Tu não vai atrás do produto. E hoje a gente já sabe que é muito mais difícil comprar de uma marca que a gente não conhece do que de uma marca que a gente já conhece. Porque tudo que vem atrás de uma marca, né? A credibilidade, a história toda no mercado que ele atua, etc. Não, perfeito. Até acho que vale, vou anotar aqui pra gente falar um pouquinho depois sobre as consequências. Mas, queria entender melhor como que vocês fazem esse trabalho de conscientização mesmo sobre a importância do registro de marcas, de patentes. Até se tu quiser fazer essa diferenciação, dependendo do nível de maturidade de quem estiver nos ouvindo, eu acho que é legal essa diferenciação entre marca, patente. Bom, vamos lá, assim, né? Hoje, no nosso segmento não tem muito como a gente passar esse assunto a não ser explicar casos, né? Então, vamos dizer, a empresa tá informatizada, assim, há uns 10 anos. Bem na mídia, eu digo, mas é de internet, etc. Antigamente não tinha. Antigamente não tinha internet. Então, o acesso era muito mais difícil ao empresário. É verdade. Hoje, é muito mais difícil. Hoje tem sites de pesquisa, etc. Tem as redes sociais. Então, hoje tu consegue se comunicar de uma forma mais transparente. Não é nem transparente, mas aberta, né? Sem muitas palavras. E explicando isso, né? Então, hoje como a gente faz? A gente traz muitos casos, muitos casos que acontecem no nosso dia a dia, que passa pelas pessoas, mas passa despercebido. Exemplo, uma marca de tênis que teve que mudar o nome. Tá, mas por que que teve que mudar esse nome? Sempre tem algo de marca junto. Ah, porque tava usando de uma forma e não podia usar. Então, isso a gente traz de uma forma de... Não é nem pra falar casos, e sim pra ir educar e trazer a importância nisso. Que não é só com grandes ou pequenas empresas. É com todo mundo que acontece. Todo mundo que acontece. São pequenos casos dia a dia, que isso... Aí tu vai pensar, poxa, é verdade, olha só. Então, é isso que a gente pensa. Se a gente trazer casos que é da população, a pessoa... Pô, mas isso pode acontecer comigo. Sim, se acontece com os grandes e a gente vê vários casos que a gente poderia elencar, pode acontecer comigo. Pode acontecer comigo. Porque hoje, com a internet, ela veio por um bem muito bom, né? Que é essa comunicação rápida, etc. Mas a gente tá muito mais exposto. As marcas estão muito mais expostas. Como pega, assim, uma lancheria. Hoje ela tá no iFood. Antigamente ela não tava. Ela não tava. Então, hoje ela tá muito mais exposta. Muito mais exposta. E não é só na região. É nível nacional. Então, isso para esses pequenos empreendedores, acaba tendo algumas consequências de não ter marca registrada. Sim. O acesso ficou muito mais fácil, né? De descobrir alguém que tá utilizando o mesmo nome, a mesma marca que eu. Eu até lembrei de um caso curioso. Esses dias a gente conversava com o Head de Marketing da WEG. E aí ele disse que ele teve que entrar em contato com uma senhorinha que lá em Jaraguá do Sul tava colocando a marca da WEG em camisas e vendendo. E aí, quando ele foi abordá-la, ele muito receoso falou Não, minha senhora, é que isso é uma marca. E ela, não, isso não é uma marca. Isso é a WEG. WEG aqui, de Jaraguá, dos meninos. Tipo, quer uma camisa que tamanho que você quer? Exatamente. Que tamanho que você quer? Ele, não, minha senhora, é que não pode vender uma marca. Ela não imagina. Empresa aqui. Tipo, até esse trabalho precisa ser feito de... Cara, isso é uma marca. E aí, claro, ele teve que tomar as consequências necessárias. Explicar pra ela, né? O jurídico de que. Exato. Porque ela não poderia continuar fazendo aquilo. E aí tu pega se lá... É como na mentalidade. Exatamente. E se lá atrás ela tivesse feito alguma pesquisa, se ela soubesse que já existia... Porque às vezes é a desinformação dela. E não é às vezes de má índole ou etc. Não, imagina. Porque tá ali vendendo o seu produtinho. Tá acostumada a ver a empresa que nasceu ali na cidade dela, sabe? Da família dela, alguma coisa assim. Então, e ela às vezes, ah, não tô incomodando ninguém. Só que a gente sabe que é uma marca, né? Então, se ela fizer algo que pode prejudicar essa marca, pode refletir numa multinacional, numa empresa maior, né? Que tem a mesma marca, né? Então, pega assim um caso pequeno que a gente tem de um cliente nosso, que ele caiu na nossa empresa, que ele usava o esquilo. Não era esquilo. É isso que era esquilo. Na época tinha o Tico e Teco. É, eu acho que é um esquilo. É um esquilo, né? É, eu acho que é. E ele tinha uma lancheria. Ah, usava aquele do desenho. O esquilinho. E a Disney notificou ele pra gente me preparar de usar. Então, tu pensa, pô, é a Disney. Uhum. Mas notificou alguém de Porto Alegre numa lancheria. Entende? Então, eles estão, graças a Deus, tá todo mundo sempre olhando, né? E dando uma atenção especial a isso. Dando uma atenção especial a isso. Que isso é muito importante pra Marpa. Porque significa que o nosso papel, a gente tá fazendo bem, é tá fazendo bem feito. Que é o quê? É passar essa informação. O quanto isso é importante. Né? Então, não é só para as grandes empresas. E sim para as pequenas também. E principalmente para as pequenas. Porque estão começando. Uhum. E tem que começar direitinho. Exato. Porque tu trabalhar com o nome de outra pessoa, não deixa de ser um crime. E me parece também que tu tá gerando muito mais repertório e buzz pra aquela marca, né? Não tá fortalecendo o teu próprio nome, o teu próprio negócio, o teu legado. Não tá. Porque eu te pergunto assim, hoje, tu fez uma marca. Tu tá trabalhando não só financeiramente, mas tempo que custa muito, né? Em cima dessa marca. Tu começou a ficar conhecido. E aí tu trocar essa marca. O quanto isso reflete pra tua empresa? O quanto isso dá de impacto, vamos falar, financeiramente, para esse empresário. Vai ter que começar de zero. Uhum. É outra marca, é outro logo. Então, isso é muito... Às vezes, ah, qualquer coisa eu mudo meu nome. Tá, mas quanto é pra mudar o nome? Não só financeiro. Tu tem uma carteira... Tu tem uma carteira de cliente que confia nessa marca. Né? Então, isso que a gente bate muito. Não, e é exatamente isso que tu comentou, William. Todo o trabalho que a pessoa fez até ali cai por terra. Porque, pô, a gente sabe. Hoje existe um estudo que diz que a gente é impactado por mais de 10 mil marcas no mesmo dia. Já é difícil de reter minimamente essa informação. Aí, tu retém, sabe o nome, sabe as cores, pelo menos, ou onde está localizado. De repente, muda o nome, muda as cores, muda tudo, tu já não reconhece mais. Muito provavelmente, tu não vai voltar pra lá. Tu tem que explicar tudo de novo. Toda a promessa precisa ser reconstruída. Exatamente. Toda aquela venda inicial, o porquê da empresa, o porquê que está mudando o nome. E é bem acreditado, né? Tudo que tu explica demais tem algum problema. A gente sempre fala muito isso, né? Então, dá muito impacto financeiro, evidente, mas também na empresa em si, né? E a estrutura, né? Que vai ter que mudar tudo. Exato. E aí, até queria conversar um pouquinho mais contigo sobre esses desafios, assim. Porque eu vejo que é muito uma questão cultural, até. E aí, vejo que vocês fazem esse trabalho também de amarrar essa cultura dentro da mentalidade das empresas. É quase que uma consultoria, até, na verdade, né? É, hoje o trabalho da Marpa é, né? Consultoria e assessoria. Sim. Esse é o trabalho da Marpa. A gente fala muito que a gente não é uma empresa de começo e nem de fim. A gente é uma empresa de meio. Porque hoje, tu botar no Google da vida. Como encaminhar marca? Vai te ensinar. Sim. Ele vai te ensinar. E o meio? Como tu acompanhar esse processo até o fim? Aí que está a diferença. Não, e são vários critérios, né? É muito. É até perigoso levar só o Google à consideração. E é semanalmente que tu tem que estar olhando isso. Porque semanalmente, o órgão que é o INPI, ele faz movimentos e a gente, com o nosso sistema próprio, a gente linka com a nossa carteira. E aí a gente informa. Então, exatamente. Não só no processo do nosso cliente, e sim de terceiros. Não, isso é super importante. Porque eu até não entendo muito, mas eu sei que são vários os critérios. De uso de nome, para determinado fim, para outro fim. É por segmento. É bem diferente. É por segmento. E tu tem que comprovar o uso dessa marca sempre. Mesmo já tendo a marca deferida, concedida para ti, tu tem que comprovar o uso dessa marca. Se não, tu pode perder. Pode perder. E quais que são as consequências, assim, no caso de, num primeiro momento, não registrar uma marca nova? Vamos lá. O que a gente estava falando antes, né? Tu vai ter uma marca. Tu vai abrir uma empresa. Ok? Tu fez uma marca. Tu vai começar a trabalhar essa empresa. Tu vai para o mercado. Tu começa a expor ela no mercado. Cada vez mais. Sem ter marca. Porque a marca não é tua. Lembrando, se não tem a marca registrada, não é tua. Tu está usando algo que não é teu. Que as pessoas não veem importância nisso. E aí, do nada, vem uma notificação. Ó, para de usar. E aí? E tudo isso que tu vem trabalhando diariamente, vai ter que parar de usar. Ou vai ter que contratar advogado. Vai ter que responder isso. Então, não é... Hoje, encaminhar a marca é muito mais fácil do que as consequências de não ter. E muito menos custoso. Eu te garanto. É menos custoso do que tudo. É que tu trocar é uma fachada. Muito menos. Muito menos. Então, imagina hoje trocar o nome de começo. Já é um impacto, acho que emocional, para esse empresário, muito grande. Vamos de novo. Tudo de novo. Acho que não tem por que não pensar nisso de começo. Claro que, repito, né? Infelizmente, é a nossa mentalidade. É a nossa mentalidade. E a gente entende super. Porque precisa vender, precisa prosperar. Mas, se a pessoa começar direitinho, tu consegue que isso seja muito mais duradouro. Ou, né? Que seja muito, muito, muito. Sim. E quando isso acontece já com uma marca mais estabelecida no meio, digamos, acontece... Aliás, na verdade, isso era uma pergunta bem interessante. Tem recorrência de pessoas, enfim, marcas te procurarem. E a empresa já está extremamente consolidada no mercado. E aí, percebe... Empresa de 20 anos. Nossa. Empresa de 20 anos. Chega lá, não tem. Porque era uma empresa familiar que o senhor fez. Nunca ninguém incomodou. Era na cidade X. Ninguém incomodava. Ele vendia o seu produto. Está há 20 anos. 10 anos, vamos vender o seu produto. E está tudo certo. Nunca ninguém incomodou. E pode, sim, nunca ninguém incomodar. E pode, sim. Mas, de repente, pode, sim, também incomodarem. E aí, uma empresa de 10 anos, de 15 anos, de 5 anos, para tudo, vamos resolver isso. Muda nome, muda logo, muda forma, muda jeito. É muito complexo isso. E acontece muito. Empresas longas, assim, de datas longas, que não se preocuparam com isso e não estão se preocupando. E até fiquei curiosa para saber agora. Porque, normalmente, imagino eu, quando as pessoas procuram vocês, elas já devem estar com este problema na mão, assim. Ou não. Tem a galera lá que é precavida, que está com um checklist em dia, que te procura para auxiliar nesse processo. Hoje, a empresa, ela tem muitos parceiros. É contabilidade, que está abrindo empresas que estão nos indicando. Então, isso é muito bom. Porque, vou abrir uma empresa. Mas, para isso, é a tua marca para não ter problema. Empresas que estão criando marcas. Porque não adianta uma empresa te entregar uma marca que tu não pode usar. Não pode usar. E aí, tu amou a marca, ok. Começa a trabalhar, tá? Mas, agora não pode. Aí, volta tudo de novo. Começa todo um processo. A gente tem muitos parceiros que nos indicam, até para blindar o negócio deles. Porque é um problema para eles também, né? Porque esse empresário vai em cima dessa pessoa. Tá, mas tu me deu uma marca que eu gostei, eu comecei a usar, mas eu não poderia usar no fim. Então, ninguém vai querer se deparar com essa questão logo de cara, né? Imagina, o mercado já é tão competitivo, já tem tantos fatores que a gente precisa trabalhar. Por que não já tranquilizar, resolver pelo menos essa questão para não ter problema judiciário? E é o que a gente fala, né? A internet deixa isso muito exposto, né? Então, antigamente não era tanto. Hoje, tu botou ali, tu sabe tudo. Tu sabe tudo. Então, as marcas, eu também. Ah, tem uma marca lá, não sei, no interior do Ceará. O que está usando é que tem a marca. E com certeza, quem tem a sua marca, está cuidando dela neste lado. Ou deveria. Ou deveria. Exatamente. Sensacional. A gente vê que esse setor, ele está sempre em constante transformação, principalmente porque há muita inovação. E eu acredito que existem muitas mais marcas novas nos últimos anos sendo criadas, até por conta do advento da internet, da modernização das coisas. A gente vive uma era em muito forte desenvolvimento de software, novas empresas de tecnologia. Isso fez com que o volume de negócios abertos aumentasse muito, né? Muito. E aí, queria um pouco dessa tua visão, assim, com relação a esses avanços. Como que tu enxerga o futuro da empresa e até do setor, assim? O que tu espera que a gente vai encontrar nos próximos anos? Acho que, assim, cada vez mais, esse empreendedor, ele está, assim, se preocupando com isso. Claro que é um papel de todos, né? Das outras empresas também, de marcas e patentes. Mas eu falo de mim. É o nosso papel passar essa informação. Então, cada vez mais que a gente passar a informação de quanto isso é importante, acho que vão se preocupar mais. E vão dar mais atenção a isso, de começo. Para não ter problemas, mas um problema futuro. E eu espero, sim, com certeza, que hoje a Marpa, ela está em constante crescimento, né? Como eu disse no começo. Ela é uma empresa familiar que ela nunca parou. Ela nunca parou. Meus pais são jovens e tal. Ainda trabalham na operação? Trabalham na operação. Ah, que legal. Isso. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma grande carteira de clientes. Então, a gente já está no Rio Grande do Sul, no Paraná há 32 anos. A gente está em São Paulo, está em Goiânia e agora a gente está aqui em Santa Catarina. Então, a gente está no Sul inteiro agora, com Santa Catarina. E para a Marpa, a gente quer sempre mais passar essa informação. Acho que, como eu sempre falo, é para o nosso comercial interno. A venda vai ser uma consequência. A venda, ela vai ser uma consequência. Então, para o nosso mercado, quanto mais a gente informar, mais a gente vende. Mais a gente vende. Mais a gente vende. E acho que essa dica que o William está comentando vale para todos os segmentos, sabe? A gente, enquanto consumidor mesmo, de qualquer área, já não lida tão bem com a imposição. Eu acho que a gente precisa trabalhar, educação, informação. Isso aí. Para que, beleza, quando eu estiver preparado, eu vou te procurar. Sim. Com certeza. Porque foi você que me educou sobre aquele tema. É isso que a gente pensa hoje. É isso que a gente pensa hoje. Porque, tá, até então, vamos dizer, até cinco anos atrás, a gente ia vendendo. Era venda, 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 venda. Tá, mas aí chegou um ponto que a gente está, agora vou mudar. Mudar. Porque não adianta só vender. E o próprio mercado também teve toda essa transformação. Ainda bem que vocês acompanharam. Não adianta só vender. E a gente acompanha de uma forma bem ampla, assim. A gente trocou toda a forma de se comunicar. Toda a forma. A gente trocou o logo da empresa. A gente fez todo o rebranding da marca inteiro. Até a forma de a gente se portar. Então, imagina. Antigamente, era todo mundo de terno e gravata, falando sério. Hoje, a gente é uma marca verde-limão. Então, não é algo... Já não é tão usual, né? No teu segmento. Não é algo no assunto sério, assim. E a gente tem alguns parceiros. Pega, eu tenho um grande amigo meu, que ele virou um parceiro ósso, da empresa, que é o Felipe Tito. Não tem mais dica. Ah, que bacana. Isso. E um cara todo tatuado, falando de marcas e patentes. Tipo, é algo totalmente diferente. Mas isso gera o quê? É a nossa comunicação. Nossa comunicação, que a gente é aberto a todos. A todos. Não é só grandes empresas. Então, é isso que a gente quer passar sempre. É um assunto importante para todos os empresários, todos os empreendedores. Não, e aí, até enquanto tu falava sobre esse rejuvenescimento da marca. Nossa, como isso é importante. Porque vocês têm 37 anos. Se vocês não continuarem constantemente evoluindo e acompanhando essas movimentações do mercado, a empresa pode até deixar de ser competitiva, né? É, William. Acho que é muito importante essa visão e essa dica que tu também traz para a nossa audiência é muito valorosa. Não é porque... Vocês têm mais de 120 mil marcas desde o começo da empresa. Poderia vocês se colocarem num lugar de não? Um ponto, Ander, estamos confortáveis, né? Mas não, isso... Mas isso eu te digo que é algo... Até falando familiarmente, né? Da cultura da família mesmo. Da família. Legal. Da família. Meu pai é um cara muito... Como é que eu vou te dizer? Ele é aquele cara que não para, né? Imagina, tu pega, ele tem 67 anos, é um cara jovem. Mas ele começou cedo, etc. E ele nunca parou e ele nunca parou de investir na empresa. Isso é super importante. Sabe? Na marca dela. Claro que a gente trabalha com marketing, a gente sabe que é o valor de uma marca. Mas hoje a gente vende serviço. Se a gente não tem uma marca forte, não tem muito o que tu vender. Porque tu vende é papel, é uma palavra. A gente é um terceirizado do INPI quase. Vamos dizer assim. A gente é o meio entre o cliente final e o órgão. A gente liga os dois. Então, se a gente não bater muito no nome Marpa, cada vez mais, e está se modernizando, cada vez mais, tanto só visualmente, quanto para os clientes, para os futuros clientes, a gente vai parar. Aí tu para no tempo. Tanto é que a empresa de 10 em 10 anos, ela muda logo. Ela muda logo. Claro, não deu certo os 10 anos. Mas a gente sempre veio mudando. Então, se olhar, é a nossa quinta mudança. Quinta ou sexta mudança. É importante ter essa evolução. E é a evolução da empresa, né? que a gente vai se adaptando ao mercado. Nossa, com certeza. E, de fato, a logo muda muito provavelmente depois que a empresa internamente já se transformou e aí apresenta para o mercado, né? Exato. Você que trabalha com marca sabe disso muito melhor do que eu. Mas tu imagina uma mudança do nome de uma filha deles, né? Uma briga que não foi. Que não deve ser. Sensacional, William. Acho que até para a gente ir encerrando o nosso episódio, seria legal se tu compartilhasse com a nossa audiência. Tem uma pergunta, na verdade, que é mais ou menos clássica aqui no Media Market Podcast, onde a gente sempre pede para o convidado disponibilizar para a nossa audiência onde ele pode encontrar mais informações sobre o assunto. Porque o episódio, ele é finito, ele acaba. E eu tenho certeza que quem nos acompanhou até aqui vai querer entender mais sobre esse universo, vai querer encontrar vocês, muito provavelmente, vai querer consumir mais conteúdo sobre o tema. Onde que tu indicaria que eles podem consumir? Bom, a nossa rede social, pelo Instagram. Tem bastante conteúdo por lá. Tem bastante conteúdo. Marpa, Marcas Patentes. O nosso site. E a gente está fazendo um trabalho muito forte aqui em Santa Catarina, junto com a nossa assessoria de imprensa, que é estar passando essa informação não só digitalmente, né? Então, sim, a gente está cada vez mais levando esse assunto fora do digital, né? Mas, claro, pelo nosso Instagram, diariamente, a gente está ali postando assuntos, falando também da empresa. Não tem como não falar da empresa. Não, e é importante, né? A gente grava vídeos, não é só conteúdo físico, a gente se importa muito. Porque a gente sabe que o vídeo, ele... Tu consegue prestar um pouco mais de atenção e ele é um pouco mais explicativo, porque é mais resumido, né? Então, a gente está diariamente, a gente é por semana, é três vídeos, é semanais. Então, a gente vem... E o que eu acho mais legal dos conteúdos que tem lá, realmente recomendo que vocês acessem, é que tem uma pegada muito não burocrática. Dá para entender, fica claro quando você consome, onde é que a gente precisa melhorar enquanto profissional, onde as marcas precisam melhorar, quais que são os gargalos. Tem bastante case de sucesso também, aqueles que a gente sempre vê nas manchetes de e-mail, mensagem, na vida... É o que a gente estava falando antes, né? Tem casos que é do nosso dia a dia, que passa despercebido. Mas mudou o nome, por quê? Sempre tem um porquê. Sempre tem um porquê. Que normalmente, às vezes, até não é tão noticiado. E aí você precisa dar uma... Exatamente. Para entender, porque às vezes, chega para a gente só a mudança, né? Só a mudança. Daí, é até um trabalho muito legal que algumas marcas fazem de gerenciar, né? Essa situação, que pode não ser tão agradável para quem está lá dentro e nem para os consumidores, mas eu acho que tem bastantes marcas que fazem esse trabalho muito bem, assim, de gerenciar essa informação e tentar, de alguma forma, mitigar esse problema e fortalecer a marca, né? Para que ela se mantenha competitiva no mercado. Exato. Sensacional, William. Obrigado por ter topado trocar essa ideia conosco e com a nossa audiência. A gente é suspeito para falar, porque marca é um assunto que a gente ama nesse podcast. Nós também. Tenho certeza que quem está nos ouvindo conseguiu tirar aí vários insights desse papo. O microfone está aberto também para você se despedir, para, enfim, disponibilizar seu LinkedIn, para a galera se conectar com você? Bom, a gente agradece, né? Eu, como diretor da empresa, essa abertura que Santa Catarina está fazendo para a Marpa, isso é muito importante. Ah, imagina, conta conosco. A gente está muito feliz sobre isso. E, claro, né? A empresa está sempre aberta, sempre aberta. Apenas só para tirar dúvidas. Ah, tem uma dúvida. Pode entrar. Não é só a venda. Então, a gente está sempre aberto a tirar dúvidas, a informar. Então, meu, muito obrigado e espero que tenha contribuído para alguma coisa. Imagina, conta conosco. Sejam muito bem-vindos à Santa Catarina. Santa Catarina não é o meu estado de origem, mas é um estado que recebe muito bem. Todos nós. É ímpar essa recepção que a gente tem aqui. Isso a gente notou muito. Muito, muito, muito. A gente está muito feliz com isso. Ah, que bom. Obrigada, William. Obrigada, Marpa. Eu encerro dizendo que você que está nos ouvindo pode acessar todos os nossos episódios em media.market.podcast. Depois comenta aqui o que você achou do episódio, se ficou com alguma dúvida, que a gente conecta vocês com a Marpa. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.